Olá galera do canal, eu sou Tom Gamer e estamos aqui com mais um vídeo Galera, ano passado eu postei um vídeo aqui com 10 canais de rap mais eu gostava E esse ano, depois de um ano, eu quero ver como esses canais estão hoje em dia Então eu fiz um top 10 de volta do ano passado para esse ano Quanto que esses canais evoluíram de inscritos E todos os canais estão aqui embaixo na descrição também com o número certinho E já vai passar aqui os 10 melhores canais, 10 canais de rap mais eu gostava Ano passado, ninguém sabe galera, porque eu não conhecia ninguém do Rap Geek Acho que o único que eu conhecia era o Spide Meets e o Arquivo Cover E hoje em dia eu conheço quase todo mundo daqui né E é isso galera, deixe aquele like para apoiar o canal do Dom Se inscreva-se aí e se você gostar, comente aqui E talvez eu traga 10 canais mais que eu gosto do Rap Geek Valeu, falou e é Ruja Atena devo proteger Mesmo que tenha que morrer Kimi, Kimi, minha constelação Shiryu O cavaleiro do dragão Atena devo proteger Mesmo que tenha que morrer Kimi, Kimi, minha constelação Shiryu 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 de dragão Ganância, dor De um mundo pútrido que nunca soube o que é amor Lobos manipulam ovelhas, polarizam os lares Poder centralizado, cercear a liberdade E assim vivemos no eterno muro de Berlim Esperando pacientemente o momento ter um fim A ignorância trouxe vulnerabilidade Pra redesenhar os fatos e calar a sociedade A verdade é cutada Valores invertidos Recípulos deturpados Remissionem como o som Somado com a força veloz Ultrapaço na velocidade que jamais existiu Velocista mais forte que já existiu Se bater de frente comigo não corre Sou impeduoso e fui feito pro mal Criado pela maldade, veloz e descomunal Minha velocidade é incomparável O tamanho do risco pode ser fatal Eminente o risco de um golpe letal Eletricidade correndo no corpo Desvirou o raio no seu coração Mestre na velocidade Por aceleração E desde pequeno destino traçado Minha mãe morta e eu sou percalado Meu pai cometeu o assassinato E desde então eu vivi conturbado A força divina vinda do pai A lenda viva que caminha entre os mortais Já criança demonstrava traços de um semideus Cuja era quis matar o profano filho de Zeus Empunhando sua cava, sua grande arma de guerra Fumaça em meia luta, um homem vestindo a fera As doze tarefas incumbidas, dever sagrado O leão de Nemea, seu manto após derrotá-lo As cabeças da Hidra retiradas por sua espada Um homem cuja história escrita com sangue marcada Na clava os dentes do grande javale de ele O destino esperava essa peça Mas de nenhum jeito ia quebrar nossa promessa Lembrar de como intenso era a nossas intrigas O que dizer dessa antiga maturidade? Algo que era pra ser apenas mentira No final de tudo aquilo se tornou verdade Em meio a tudo isso chego numa conclusão Esse seu lado de mistério me chama a atenção Mas você foi diferente simplesmente Não consigo prever o que se passa na sua mente Talvez eu possa estar errado por outro lado Mas ela é tipo um enigma impossível de ser decifrado Conseguiu jogar pro lado esse meu jeito desleixado Olhos tão belos, mas lindos que esse não há Como a lua azul que ilumina esse lugar Cada um dos pecados queitará seu fim Sou responsável por um deles comandar Seus olhos lindos porque não dá luz pra mim Lembre-se, não corra e nem tente escapar Meu assombrio, tanto frio, congelante Posso sentir o medo, bem nem ser o semblante E com a atmosfera aterror Pelo meu irmão, arrogância como estudo Agora todos sabem, tremem só de ouvir a palavra Sabem que não são vários para ser, tô caiva Então, sou sua aniquilação Sua destruição apenas com cartas na mão Contra mim, não há chance na batalha Você treme, só de ouvir o nome caiva Então, sou sua aniquilação Sua destruição apenas com cartas na mão Contra mim, não há chance na batalha Você treme, só de ouvir o nome caiva Eu quero A fonte da vida é perna Saiba que eu quero E subir pela sua perna Saiba que eu quero Fama, glória e dinheiro Eu quero, eu quero Saiba que eu quero, é sério Veja em toda a Britânia Não vai achar Até o que não tem importância Eu vou roubar Aponta que sempre quer mais O peso do clã te faz ajoelhar Portando Supreme gelo no whisky Já que nós não morre, bora aproveitar Quando tremei o pão Em uma nova geração Tenta apagar a história estrela de um grande campeão Eu paro, mas hoje não Essa é minha condição Eu só paro campeão dessa grande Copa Pistão Nova geração de corredores com uma nova tecnologia Quem diria que hoje em dia alguém conseguiria me alcançar? Falaram que estou velho, que era para aposentar Mas correr tá no instinto e disso nunca vou parar Grave acidente e pede da corrida eu terminar Mas isso não acaba aqui Baco irá voltar com o Kuro Sabe? Muita conversa, minha missão não caiu nessa Quero evolução, só que sempre regressa Bastão na mão e eu já tô com pressa Vilão no chão, isso me interessa Tanto que eu me tornei Aquilo que jamais serão Como prodígio eu tentei, vinguei Vocês verão que tem ação Faço isso pelo bem, pelos meus pais também Inimigo é mais de cem Sim, podem achar que eu sou fraco Mas em uma batalha fácil não sou derrotado Lutar contra mim não é questão de sorte Até porque sou um dos humanos mais fortes Desde pequeno, eu persisto em treinar Ao lado de Goku pra meu poder aumentar E hoje em dia, tenho orgulho de dizer Que ao lado dos Saiyajins, eu sou um guerreiro Z Não importa com quem eu vou lutar Os mundos sendo fortes eu irei me esforçar Nada irá me beber Os meus mundos sempre andem sozinho Indivíduo agressivo, sem conhecer carinho Andava por aí, vagando pela cidade Escolhi a dedo, as minhas amizades É, pronto pra fazer maldade E não me importava com a rivalidade Brigas no esquema, garoto problema Cleptomaníaco, que roubava a cena Mas, algo terrível aconteceu Morro nos meus pecados, lá estava eu Pagando sem destino, sem me importar Como um barco a... Você vê, o tempo passa, mas logo vamos reviver Quero ver, eu escolho é você Não paro nunca, enquanto você não morrer Vão querer, eu quero te morder Sete crianças querem mesmo me combater O balão colorido é para te atrair Se aceitar, deixará de existir Pode vir, você confiar em mim Um palhaço não causará o seu fim Vou me alegrar, quando eu vou te provocar Vou me te... O mundo é pequeno na luz do neon Isso é o dom, seja nesse som, somos Venom Venom, 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 Venom Agora sim, 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 uma simbiótica O morte vira uma metáloga que não pode Já que temos que defender Se o mundo mesmo não vive para prevalecer Você sabe porquê, eu quero comer Todos aqueles que tem medo de morrer Isso é o dom Por essa armadura eu não irei desistir Vou resistir, até meu último momento Nunca irei me ajoelhar perante a esse sofrimento Todo esse poder que agora eu carrego Simplesmente me tornou em uma lenda, eu não nego Carregado pelas chamas, sempre ressurgi Agora me tornei wicked fênix O poder das chamas eu consigo sentir E aqueles que cruzarem meu caminho destruir Das minhas risas eu irei ressurgir De pequeno com grande capacidade O ninja que detém todos os recórdidos da sociedade O dígito do cloutirra emana a serenidade Juntos os executados com extrema facilidade A impotência que me reprime Presencia o assassinato de todos os membros da minha equipe O ódio em mim estimulado e pela impossibilidade O meu charingão foi despertado Konoha foi invadida e logo veio a desconfiança Dos membros do clã Uchiha Contra Konoha um golpe idealizado Protesto formado impedindo que seja realizado Olhe bem pro meu semblante, me chamo mestre Kami Pra você sou só um velho, mas não se deixe enganar Corpo e mente, insincrônio, experiência, sabedoria Força bruta, aquele que criou o Kamehamehameha A ilha é meu santuário, o templo de um lutador Falco meu treinamento através das ondas do mar Sempre buscando mais vida longa, é o antídoto A grote te dá trabalho, será que pode encarar? Eu sou um antigo mestre, calma e atento como um monte O combate não é qualquer um que pode me parar Te apresento 100% a forma super do mestre Eu sou o guerreiro do futuro E pelo meu mundo eu farei o que é justo Não deixarei o mal vencer e não pagar o custo Presenciei o caos e a dor, destruição e luto A luz da esperança, sou a prova vivo O único raio de luz que busco uma sarreta Juro que vou mudar tudo, nem que custe minha vida Prometi pra minha mãe que dessa guerra eu voltarei Viajando pro passado, eram 20 anos antes Em busca de mudar o tempo e voltar pra ter uma chance Empresa chegar na terra buscando obter vingança Querendo brincar com ela, dando início a uma matança Eu sempre tive um sonho e determinação Capaz de suportar toda a minha humilhação Fui deixado de lado, tratado como ninguém Mas algo em mim brilhava que dizia eu posso ir além Somente os mais fortes é o que prevalece Diante dos problemas é a prova que me enaltece Quantas vezes fui chamado de aberração Mesmo sendo o oposto com um grande coração Muitos me julgavam por eu ser quem eu não era Muitas provas no caminho, mas é isso que me espera Mas mostrei que sou capaz, durante as batalhas Que o choro em mim descia ao lembrar dessas palavras Que um dia seria alguém, mudaria a minha É o céu, vou voar, na fronteira sul É aonde, vou checar, sabe? Eu pensava muito mais Em desistir de tudo e jogar tudo pra trás Mas a força de vontade estava dentro de vocês Que sempre me motivou, dizendo mais uma vez Spider nunca para porque eu amo seu canal Até me confundiram as vezes, dizendo tu é o Taos Parece igual, mas igual, tudo parece igual Mas eu não tô me importando, somos todo Tintaus Eu faço só por diversão Mas eu tenho o privilégio do carinho e atenção Fazer que o meu som atinja em seu coração Penetrando mais profundo como o gás de um leão Obrigado, tudo bem